Salve, salve games do YouTube, aqui que vocês falam é o Daniel Bittencourt e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games. Desde já queria pedir a vocês chegar até aqui no canal não é inscrito, por gentileza se inscreva, já ativa o sininho para não estar perdendo nenhuma de nossas novidades diariamente. Já deixa aquele like maroto para estar ajudando na divulgação do vídeo, caso queira ajudar o canal Spark Games, seja membro. Aí embaixo nós temos a opção seja membro, escolha uma dessas opções aí, tem as 5 opções para vocês estarem adquirindo uma delas. Dá uma força ao Spark.Games a estar continuando com o nosso trabalho aqui no YouTube. No último vídeo, a gente deu uma explorada aqui, iniciamos a explorada aqui nessa ilha, a exploração e chegamos até esse ponto. Nós vamos agora, vendo para onde é que a gente tem que estar indo. Eu acho que a gente teria que chegar lá naquela outra ponta ali, mas a gente precisa, acho que fazer algum gancho de tiro laser. O que é que é a ferramenta de tiro laser, ou seja, a gente precisa de 3 itens que está pedindo, acho que para a gente está craftando isso. E a gente vai ter que estar encontrando aqui nesta ilha. Eu nomei até a ilha de Ilha Vela, ou seja, uma favela. Ela ficou muito da hora aqui, hein? Gostei demais, demais mesmo. Achamos aqui mais um diagrama. Opa, já é o quarto. Mais as peças, nenhum ainda de tiro laser. A gente precisa de 3, e até agora não achamos nenhuma, nenhuma, nenhuma mesmo. Já fizemos aqui uma exploração insana, hein? Aqui se tem alguma coisa aqui, tem nada. Também nada, aqui não abre. Caraca, essa ilha Vela aqui ficou bem feita, eu amei demais, cara. Ficou bem, cara, bem que elaborada, hein? A gente já explorou, a gente veio dali de cima. A gente vai tentar, galera, todos os dias aí, trazer o videozinho aí, hein? Segunda a sexta aí, vamos tentar, está trazendo o videozinho. E a gente tem que explorar aquela parte lá. Eu desci aqui para ver se tem alguma coisa. Ele está fechado. Onde está fechado, geralmente, eu não... Eu não explorei ainda. Comida, a gente está achando a vontade, mas água não. Bom que eu já trouxe a melancia. Com a melancia, a gente consegue estar recuperando um pouco da fome, um pouco da fome e mais da sede. Então, já ajuda, né? Ele está entrando esse quartinho aqui. Conseguiu. Achei que eu ia cair. Nós achamos aqui. Sucatas. Sucatas. Galerinha, lives também. A gente faz lives diariamente também. Às 18 horas, tarde o vale por enquanto. E às 21 horas também, por enquanto. De 18 às 20 horas, tarde o vale. E às 21 horas aí, por enquanto, o turnê. Mas eu estou tendo um problema com o turnê. Eu não sei se a gente vai continuar trazendo live de outro turnê não, hein? Eu gostei muito do jogo, cara. O jogo é gratuito na Steam. Infelizmente, para mim, estar jogando, posteando o servidor, não dá, cara. Não dá. Eu estou perdendo muito o quadro. Às vezes derruba a live. O cara está muito que ruim. Está muito que ruim mesmo. Então, a gente aí, talvez... Se o Vandosh, que ele conseguir realmente está mantendo um servidor como ele já tem. Olha um poço. Está gravando alguma coisa aqui, não? Eu tenho alguma coisa ali, mas dá para chegar lá, não, né? Então, assim, o Vandosh, que ele está para roxando o servidor para a gente. Ontem até não teve live. Quer dizer, no servidor dele, né? Que a gente até fez a live, mas não ficou nada boa em prod, que a internet aqui não está boa. Para vocês terem ideia, hoje eu estou sem internet. Eu nem sei se a gente vai conseguir estar fazendo live hoje. Se ele conseguir manter o servidor lá de boa, o host dele lá de boas, a gente vai estar trazendo o turnê. Caso ele não consiga, infelizmente, a gente vai ter que estar abrindo mão de um turnê. E eu posso até estar fazendo os vídeos também. E aí, vídeo, com certeza, eu vou conseguir estar jogando de boas. Mais lives, aí complicou. Aí, qualquer coisa, a gente procura um outro jogo, assim, mais parecido. Eu estou tentando trazer alguns conteúdos mais leves, gratuitos. Porque tem algumas pessoas que, às vezes, querem participar. Alguns inscritos que querem participar com a gente. Não tem condição de estar comprando um jogo. Eu também não tenho condição de estar comprando um jogo para ele, né? Até auxiliando ele a estar jogando com a gente. Às vezes, o computador também não aguenta. O meu também já é meia-boca. Eu tenho que estar trazendo jogos também mais suave, para a gente estar conseguindo jogar. E, ao mesmo tempo, estar fazendo live. Então, por enquanto, eu estou procurando jogos aí mais suave. Tem muito jogo desses, cara, leves, que dá para se divertir para caramba. Às vezes, a gente quer um jogo, um gráfico lá, daquele jeito, aqueles jogos atuais. Sendo que tem muitos jogos aí antigos, que dá para a gente se divertir para caramba. No Boat Reparts, como eu não entendo muito de inglês, o meu português já não é bom. Imagino o inglês. Para algum bot, alguma coisa assim. Cheguei até na parte mais baixa aqui. Não estou achando nada. As portinhas não abrem, não é explorado. Deixa eu ver aqui embaixo. A gente tem que explorar tudo, galera. Tudo mesmo. Pode ir. Deixa eu não passar nada. É, por exemplo, aqui uma das peças estão aqui. Aí eu vim aqui, não explorei essa parte. Só que eu não fui aqui. E aí, achei as outras duas peças. E a outra? Onde é que está a outra? Pô, mas eu já fui ali e tal. Aí a gente tem que ficar passando tudo de novo. Aqui não tem nada. Aqui tem mais um, já explorei aqui. Vou até, na verdade, deixar aberto. A gente vê que explorou. O que eu estou achando que vai ser complicado. Porque, cara, nada de a gente achar esse troço. Tinha as gavetinhas abertas. Essa é só abrir uma. Aqui já está aberta. Ali não abre. Sempre vim aqui atrás, que ela vem em cima da mesa. Está o registro. Faz um pacuzinho aqui para a gente ver. Beleza, né? Pronto. Exploramos essa parte aqui para a gente chegar naquela outra lá. Acho que eu vou pela água ali. Vou ali por aqui, galera. Vou aqui. Parece que é por aqui ou por aqui. Eu vou para esse lado aqui. Mas deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Está parecendo que é por aqui. Se a gente chega lá... Por aí, vamos lá. parece que o povo aqui da da ilha vela aqui ele só comiam não bebiam água não será se beber água do mar eu não tô achando nada de água cara só comida 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 em possível o povo não bebia água não em e aí a polícia tem que explorar mais um registro e só a gente só acha registro apesar que esses registros a gente lê eles eles vão dar uma base para a gente né a gente parar para tá dando lendo esses registros aí com certeza a gente vai ter um caminho mais como a gente está de boa só explorando por enquanto caso eu tenho alguma dificuldade de estar achando não achar a gente passa aí a ler esses registros aí para ver o que a gente tem que fazer beleza não sei que era para subir aqui conseguiu né com certeza não ah mas deixa eu dar uma olhada aqui por aqui por trás e agora explorou por baixo é hora de explorar agora por cima para que a gente pegou o registro abrimos aqui não né e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tô com aqui na minha mente será se quando a gente pegar tiro leite a gente consegue subir aqui aqui cara geralmente é mais para te descer né não consegue fazer o pacote ali não vamos usar escada né escada os escadas aqui alguns baús aqui e eu tenho mal aqui é bom olhar só da brilho eu quero eu sair daqui né a porta está aberta aqui a porta está aberta aqui olhei já pronto já olhei aqui então é realmente tem que subir e mais para onde correr e aqui nós temos um outro escada ali ó mas por enquanto vou tentar fazer uma exploração por aqui rapidão a porta ali está fechada talvez seja por ali a gente tem que descer né mas ali é para outro lugar vou subir naquela escada lá e a gente vai tentar pular daquele outro lado hein ou talvez seja isso mesmo né dizendo as musiquinhas também cara muito genial aqui hein nada aqui dentro olha diferente aqui mas e haja comida hein nós só temos quatro melancias três melancias duas melancias se a água acabar a gente vai ter que estar voltando para a base para recompor de novo tá antes de subir antes de continuar subindo eu vou aqui primeiro hein tá daqui ali ó aquele lugar que eu queria chegar ó será que tem alguma coisa aqui olha ó acho que é a porta ah tá de brincadeira cara a gente tá explorando tudo e não acha será se não vai ser nessa ilha que a gente vai ter que estar fazendo a exploração haja comida haja comida para nós hein e os serrotes e os botes e aqui mais uma serra cadeirinha de praia nada em cima então tá pra cá vamos ficar aqui de novo olha aqui dá pra chegar com cima não não pula a janela certeza não é por aqui não não é por ali não, vamos voltar pra cá de novo cara, tem que ser uma exploração com bastante calma bastante paciência ela tem até subida ali do lado só que eu fiquei com vontade de explorar aqui como falei, é paciência abre-te o sésamo a daqui a daqui em cima pro outro lado aqui pra gente ver uma coisa ali bem escondidinha agora pra mim chegar aqui se eu não tem que subir de novo eu acho que eu vou ter que cair aqui e subir novamente que beleza que beleza que beleza subi e tive esse trabalho todo de novo caracolas, duide essa foi boa, hein caracolas, essa foi boa, cara essa foi boa caracolas, que banana, hein, cara deixa eu comer uma orgã aqui caracolas, galerinha olha lá, eu tô me acabando pra subir ali de novo pra cair aqui, velho vamos continuar nossa jornada aqui vamos continuar nossa jornada aqui só que a gente tá voltando pro lugar que a gente já veio, cara eu já vi, explorei esse lugar aqui mas eu vou lá de novo, cara, eu vou lá de novo caralho, a gente tá voltando pro mesmo local que a gente tava colhei essa ponte assim que a gente explorou lá no outro vídeo mas deixa eu ir lá de novo conversar com ver se tem alguma coisa aqui pra gente tá desvendando, cara mas não tem nada, né aí tinha isso aqui a gente não conseguiu interagir com nada aqui não conseguiu pegar nada vem aqui, ó exige três peças de tiro laser não tem nenhuma só voltou pra cá de novo então vou fazer o seguinte olha o que é que eu vou fazer a gente vai voltar ali vou pegar o galinho que a gente pegou e tem um lugar pra gente explorar o galinho que a gente pegou tá por aqui em algum lugar eu deixei fechado aqui e aqui o galinho tá aqui dentro não, acho que nem aqui não, hein vamos pra gente explorar aqui deixei um galinho preso acho que é nesse daqui, ó é nesse daqui eu vou pegar ele vamos levar ele pra o Titanic que é a nossa balsa deixar o lado aqui vai pular mas acho que não vou fazer essa loucura, não vou pular no lugar aqui pra gente estar descendo e sobe e desce, né por algum lugar por aqui mesmo deixa eu ver qual a direção tá aqui, ó então a gente tem que ir pro lado de lá bora pro outro lado saindo pro outro lado pra gente tentar chegar lá na balsa deixar o galinho lá e vamos voltar de novo vou guardar algumas coisas que estão no meu inventário liberar mais uns espaços e a gente vai voltar a explorar novamente vou até pulando aqui, ó e aí que beleza e aí que beleza que beleza, galerinha então aqui o que a gente já tem aqui, ó duas cabras e agora dois galetos um aqui, ó e botando ovos à vontade ovos à vontade cadê o outro? ah, cara ele já gostou de se esconder nesse cantinho, né então peraí a segunda vez que eu tiro ele daqui peraí deixa eu só deixa eu tirar isso daqui e vou tirar essa folguinha do canto é pro inventário cheio ele vai ajudar muito, hein vou jogar alguma coisa fora aqui só que eu não preciso desse remo por causa do remo a gente já eu comi a carne mas tudo bem, né tem um cantinho aqui, ó ô garota ô meu Deus do céu bem no cantinho, galera pra não ter acho que aqui agora ele não consegue mais peguei semente não conseguiu uma semente com certeza tá precisando de água pra fazer comida pra eles, hein deixa eu dar uma arrumada nisso daqui isso que eu tô querendo eu tô torcendo que a gente consiga, galera já fazer a tubulação se a gente conseguir fazer a tubulação é já trazendo algo aqui pra cima cara, a gente não vai beleza, né peguei a tá pra pôr água, cara tá pra pôr água apesar de que a bateria também já tinha descarregado aqui, rapaz onde que eu coloquei o coisa da bateria eu não cheguei a instalar ele aqui, não deixa eu pegar aqui embaixo guardei algum baú aqui embaixo deixa eu pegar o vamos dar uma arrumada nisso aqui que tá mó bagunça como a gente não tá precisando de comida deixa eu liberar aqui apesar que coco o Ayman Gassi também recupera a série deixa eu botar a costela aqui eu quero levar levar bastante comida pra gente não passar mal eita a gente pegou bastante combustível cara, isso foi bom não é lugar de combustível não a gente pegou bastante combustível isso aí foi bom vai dar esse peixe aqui no lugar desse eu vou levar uns pouquinhos como quanta manga recupera de sede ajuda bastante vou pôr isso daqui vou pegar outra bateria pra pôr lá em cima agora onde é que eu coloquei foi o onde é que eu coloquei foi o gerador quer dizer o coisinha lá solar galera eu vou guardar a rede também que eu não vou estar usando essa rede mais deixa eu guardar isso daqui aqui também eu não quero jogar fora deixa eu jogar as flechas fora mas deixa elas aí eu pôr ali também vou botar aqui por enquanto isso aqui vai ficar mó bagunça depois a gente arruma as pedras já tem pedras aqui as pedras até a gente arruma tem aqui pra pôr pode até esse martelinho também não vou construir nada agora pegar água aqui pra mim quero achar lá os coisas solar pra gente tá carregando as baterias carregando as coisas hein aonde é que eu coloquei essas crianças galera eu vou dar uma pausa até a gente achar quando eu achar eu volto pronto nós achamos aqui os solares como é o nome dele aqui como é o nome da criança acho que é filtro solar né a gente tá recuperando as baterias vamos estar colocando elas aqui em cima o problema é que eu posso estar colocando essas duas crianças tá assim no caminho aqui acho que eu vou pôr elas aqui mesmo mais pra trás possível aí aqui não atrapalha na passagem né pronto eu já coloco uma bateria eu aproveitei já também já troquei até a bateria lá boto uma aqui coloco o outro deste lado com certeza não vai estar atrapalhando a gente hein vem na pontinha mesmo seria pronto tá ficando bonito demais cara a base tá ficando bem aqui dividida aqui é pra gente plantar batatas porque a gente vai precisar de bastante batatas aí pro pra fazer combustíveis combustíveis pra gente isso daqui cara é pra fazer o mel a gente pode até coletar mel aqui já dois dois e pra coletar o mel precisa se você fizer a colmeia vocês vão precisar também tá plantando essas plantinhas azuis aqui eu vi que fez e fez efeito pra gente plantar foi as azuis as outras eu não vi não plantei as outras mas não vi se fez muito efeito não hein galera vamos fazer o seguinte eu vou finalizar esse vídeo 27 minutos já de vídeo vou coletar aqui se Deus quiser amanhã eu trago mais um videozinho né a gente vai tá dando continuidade e amanhã mais uma vez a gente vamos tá indo explorar aqui a ilha vamos tá dando continuidade a exploração da ilha onde até agora tá mandando a gente pegar dois três peças de tiro laser e até o momento a gente não conseguimos achar nenhuma peça de tiro laser então amanhã se Deus quiser eu trago mais um videozinho a gente fazendo exploração aí desta ilha vela foi onde eu nomeei a ilha ilha vela parece uma favela olha só visão de uma favela então coloquei o nome da ilha ilha vela se inscreve no canal ativa o sininho deixa o like maroto para estar ajudando a divulgação do vídeo e quando ativar o sininho aperta opções todos para realmente vocês estarem recebendo as notificações de conteúdos que a gente vem postando diariamente se puder tá apoiando o canal também nós temos a opção de seja membro caso queira ser um apoiador do canal escolhe uma dessas opções que está aí abaixo no seja membro e ajuda o canal Spark Games a tá continuando aí com o nosso trabalho no YouTube forte abraço a todos a gente se encontra numa próxima live ou vídeo se Deus quiser valeu falou e fui E aí e aí . Obrigado.